Música Hoje, habitantes de diversos países são convidados a deixar o carro em casa e procurar outras alternativas para chegar a seu destino. O Dia Mundial Sem Carros surgiu na Europa em 1997 e teve sua primeira edição no Brasil em 2001. O objetivo é conscientizar a população sobre diferentes formas de se locomover pela cidade. Durante todo o dia no Centro de Eventos da UFSC, estão acontecendo ações que buscam conscientizar e apresentar para as pessoas alternativas para melhorar a mobilidade urbana, como a oficina sobre como montar sua bicicleta elétrica e de desenhos de espaços públicos. Hoje é um dia que a gente convida as pessoas a deixarem os carros em casa e aproveitar para fazer essa integração com a cidade, de como seria hoje se cada um, pelo menos hoje, deixasse o carro em casa e usasse um tipo diferente de transporte. Música